Música Estiveram sob a relatoria do conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto as contas de governo das prefeituras de Alta Floresta, Sinop, Paranaíta e Nova Monte Verde referentes ao exercício de 2021. Esses balanços receberam parecer prévio favorável à aprovação. No processo referente ao executivo de Alta Floresta foi destacado que as receitas arrecadadas totalizaram pouco mais de 246 milhões de reais e as despesas corresponderam a pouco mais de 214 milhões o que gerou um superávit de execução orçamentária. A gestão municipal cumpriu também com os mínimos e limites legais e constitucionais nas áreas da saúde, gastos com pessoal e repasses ao poder legislativo. A única irregularidade que permaneceu nos autos o relator explicou que esse registro foi flexibilizado. Concluo que a única irregularidade que permaneceu referente à abertura de créditos adicionais sem recursos existentes em fonte específica não afetou de forma negativa o aspecto global dessas contas diante dos pontos positivos já demonstrados no relatório quanto aos aspectos fiscais. Já no balanço da prefeitura de Sinop foi destacado o desempenho fiscal satisfatório do município assim como a regularidade das questões relacionadas ao sistema previdenciário. Quanto às contas do executivo de Paranaíta foi ressaltado o cumprimento legal e constitucional dos percentuais previstos em áreas sociais como a saúde assim como o bom cenário fiscal e orçamentário. O conselheiro relator fez uma observação importante relacionada ao percentual fixado na valorização dos profissionais do magistério da educação básica. Compreendo que em 2021, sobretudo em razão da pandemia do coronavírus essa irregularidade merece ser flexibilizada. O balanço da prefeitura de Nova Monte Verde também apresentou resultados positivos registrando, por exemplo, suficiência financeira para saudar os compromissos de curto prazo além de investir acima dos percentuais mínimos na saúde. Obrigado.